Oi, meus amores, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um vlog pra vocês da nossa rotina da noite, pessoal. Vou fazer a rotina da noite da gente. Da gente não, né? Porque só tá eu e Lara em casa, porque eu faço trabalhando. E, gente, amanhã vai ter uma trollagem, gente. Uma trollagem daquela... Nossa, gente! O Flávio, ele trabalha fora, né? Às vezes ele trabalha aqui nessa área aqui, mas às vezes ele trabalha fora. E a gente, a semana agora, a gente andou brigando com umas coisinhas ainda. Então ele foi trabalhar... Obrigado comigo ainda. Então ele foi trabalhar assim, né? E amanhã, pessoal, ele chega. Então a trollagem disse assim, eu vou arrumar minhas malas e a da Larissa, pessoal. E quando ele chegar, ele vai achar que a gente vai embora, gente. Ele vai ficar cansado do serviço. Quando ele chegar, vai ver minha mala pronta, da Larissa pronta. E vamos ver a reação dele. Então fica ligadinha que amanhã tem essa trollagem, tá, gente? Mas no vídeo de hoje é a nossa rotina da noite, tá, gente? Então vamos mostrar aqui pra vocês. Gente, olha só. Olha a bagunça que eu vou ter que arrumar. As roupas, tem que botar uma lençola na sua da Larissa. Até agora eu não botei. Tudo bagunçado, tem que arrumar. A Larissa não sai jogando. Gente, então eu vou fazer a janta da gente, né? Arroz já tem, feijão já tem. Só esquentar. E vou preparar uma carne milha com batata, gente. Porque eu tô apaixonada, gente. Aquele caldinho, sabe? Bem temperado. E a Lara também gosta. Eu vou preparar isso e vocês... Então, pessoal, olha. Tem feijão aqui. Só vou dar uma fervidinha nele. Pra baixar o fogo, né? Porque essa espalhola aqui não pode ser fogo alto. Tem que ser o fogo baixo. Eu vou dar uma fervidinha nele. Eita, gente. Tô botando a tampa errada, mas tudo bem. Tem arroz aqui. Depois vai esquentar. Né? Então eu só vou fazer mesmo a carne moída com a batata pra gente comer. Tchau, tchau, tchau. Bom, pessoal, agora eu vou jogar aqui a carne moída. Gente, eu esqueci de descongelar ela. Então eu vou deixar descongelar aqui na panela mesmo. Eu vou deixar descongelar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É muito rífido, né? Aí a bolinha tem que ficar pra baixo. Bom, pessoal, enquanto a comida vai parando ali, gente, eu vou arrumando as roupas lá no quarto da Laria. Eu tô rindo aqui porque eu filmei a Kedri, que a Kedri tá aqui, ó. Vou mostrar ela rápido. Bom, gente, enquanto a Jan tava fazendo lá, eu vou arrumando essas roupas aqui, olha. Tá bom? Deixa eu só posicionar o tripé aqui. Viu, pessoal? Serviço de bala de casa nunca acaba, né? Ó, já é sete e pouca e eu aqui ainda arrumando as coisas. E as pessoas acham que é fácil, tá? Sabe, gente? Acham que é fácil. E galera? Tchau, gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu sou aqui quem vai guardar é a Lari Porque não é o que guarda a roupa dela, ela mesmo que é uma Tá, porque pra ela arrumar Eu vou guardar essa daqui Eu vou guardar essa daqui Pessoal, eu vou colocar esse tempero aqui Tempero italiano É alho, granulado, salsa, pimenta, pimenta calabresa Vamos botar um pouquinho aqui que fica bom Pessoal, eu vou colocar agora um sazão aqui E um pouquinho só de sal Pessoal, eu vou colocar essa daqui 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 Gente, eu vou colocar mais um pouquinho de sal Que tá sem sal Agora Pessoal, olha só, gente A casa foi invadida por esses bichinhos aqui, gente Olha Só saiu porque eu apaguei tudo lá dentro, olha E deixei a da varanda acesa Mas tinha muito Tava entrando até no nosso ouvido, gente Que horror Olha, muito mesmo Deve ser porque tá chovendo, né Olha Meu Deus do céu Agora eu tô com medo de acender a luz Que eles vão entrar pra dentro de novo Todo o tempo dela é só com estudo, pessoal Só com estudo Livro, lê, lê, lê Eu gosto de ler, meu Deus Ela adora ler, gente É uma coisa que não soube enxergar, não Mas a gente tenta, né Gente, os bichos estão livradinhos aqui dentro A gente não pode nem deixar muita luz acesa Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, gente Eu ia filmar mais, gente Porque depois, mais tarde, a gente vai fazer uma pipoquinha Fazer um filme Mas eu deixei esse mesmo Pra não ficar muito longo o vídeo Né Porque eu não gosto de fazer vídeo muito longo Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, não esquece de se inscrever no nosso canal E deixa o celular que é muito importante Então, vamos lá Tchau 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 Tchau